Então beleza, galera? Agora vai, hein? Começou, beleza? Então é o seguinte, galera, quando a gente termina aqui a última fase e na hora dos créditos, se a gente cortar e não deixar rolar os créditos, aqui nessa primeira fase a gente já começa no último checkpoint, beleza? Então adianta bastante tempo aqui pra nós, beleza? Essa primeira fase aqui é mais tranquila. Beleza? Pronto. Economiza bastante tempo, hein, galera? Se eu não me engano, é uns 40 segundos, hein? Bom, pessoal, nessa segunda fase aqui eu fiquei treinando aqui bom tempo, tentei pegar os macetes aqui, porque quando a gente pula, dá pra pular direto sem travar, beleza? Então vamos ver agora se eu consigo aqui. Vamos lá. Morre. Aí, beleza, aqui vamos ver. Depois aqui da pedra pulou, beleza? Aqui também é tranquilo. Beleza. O problema é esses bichão grande aí, galera, mas deu certo. Vai, vai, vai. Aí. O ruim é quando os bichão grande batem na gente, mas... É só ir pulando que dá certo, beleza? Bom, galera, consegui. Essa segunda fase aqui eu treinei bastante. Essa aqui também é de boa. Pronto. Pronto. Bom, galera, então nessa aqui eu também tenho que ficar esperto, beleza? Tem um macete aqui que eu descobri que se a gente pular no fogo já cai direto lá embaixo. Vamos ver se eu consigo aqui. Pula. Aê. Bom, então agora essa parte aqui é mais tranquila. Aqui, vai. Vai, vai. Aí. O bom é que a vida recupera, então... Nessas horas aí de diálogo é bom que a gente recupera a vida, beleza? Bom, galera, então agora aqui a gente vai pro final da fase. Se a gente não pular naquela hora lá, a gente toma um dano. Beleza, aqui é tranquilo. Final da fase. Pronto. Bom, agora nessa aqui eu tenho que ficar esperto, hein, galera? Calma aí. É bom dar coronhada também, galera. Se não, o bicho vira e atira na gente, beleza? Beleza. Pula. Mata. O ruim é que a câmera muda, mas beleza. Vamos lá que tá bom. Aqui a gente tem que ficar esperto, galera. Vai! Vai, vamos lá. Aqui que também é de boa. Vai. Nossa, esse bichão se acerta a nós, perde vida pra caramba. Ah, vai, vai. Perde vida pra caramba, galera. Você é louco? Aqui já tem que pular e abrir aqui. Aí, beleza. Aqui, galera. Tem que matar o pessoal aqui da frente, que se não é capaz do rapaz morrer, beleza? Eu já perdi umas rum aqui, porque eu não matei a galera aqui. Deixa eu ficar esperto aqui. Eles não podem matar meu companheiro, mano. Se não, putz. Vai, vai, vai. Beleza. É isso aí. É isso aí. Bom, por enquanto tá dando certo, hein, galera. Vamos ver se agora vai. Nossa, eu tenho que treinar nessa fase, galera. Beleza, vamos lá. Essa fase aqui eu não treinei muito ainda, então vamos lá. Aqui, ó. Aquela parte lá eu já poderia ter pulado. Beleza. Quanto mais você puder pular, melhor, galera. Aí, ó. Não posso travar nessas partes. Beleza. Essa parte aqui eu recupero minha vida. Vai, 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 mano. Beleza. Bom, essa parte aqui eu já tô calejado já. Essa parte aqui eu já sei de cor. Beleza, galera? Nossa. Tomei. Esse bicho amarelo aí tira vida pra caramba, mano. Isso aí é louco. Aqui já pula, vai. Aqui eu também já pulo. Beleza. Tranquilo. Agora aqui, galera, tem que ficar ligeiro. Aí. Puta, aqui também tem que ficar ligeiro, galera. Se a gente for muito pra frente, o maluco não segue a gente, mano. Então tem que ficar ligeiro aqui, hein, galera. Calma aí. Vamos lá, parceiro. Chega aí, chega aí. Cola com nós. Aê, vem, vem. Aê. Nossa. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aê, mano. Puta, aqui também é tranquilo, mano. Essa parte é tranquilo. Tá dando certo, galera. Tá dando certo, mano. Vai que nós vamos ganhar essa porra, mano. Beleza. Essa parte é tranquilo também. Bom, galera. Se até oito minutos eu tiver lá na outra fase, Aí, acho que vai dar, hein. Eu não posso vacilar agora. Aí, ó. Oito minutos. Beleza. Vamos lá. Pula, mano. Não pulei, mano. Às vezes falha, mas firmeza. Nossa, vou morrer, mano. Vai, mano. Essa fase aqui também. Lá no final tem um segredo que já é pra subir direto. Vai, mano. Vai, 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 vai. Aê, aê. Aê, mano. Aê, mano. Aê, mano. Aê, mano. Vai, rapaz. Vai, mano. Vai que tá com tempo bom, mano. Puta, eu não posso perder esse primeiro. Aí, ó. Já era. Vai. Se eu perder o primeiro, mano, já era. Vai, 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 vai. Puta, mano. É isso mesmo, mano. Caraca, velho. Deu certo, mano. Ah, moleque. Sabia, mano. Eu sabia, velho. Sabia, mano. Sabia, velho. Sabia, mano. E olha que eu errei ainda, hein, mano. Eu errei algumas partes ainda, hein. Ah, mano. Da hora, tio. Nove minutos, três segundos e oitenta e nove milésimos, hein, galera. Mano, quebrei o recorde do cara, velho. Tem noção, galera? Quebrei o recorde do cara, mano. Cinco anos que tá lá o nome dele. Já era. Agora vai tá o Tusk. É isso aí, mano. Então é isso aí, galera. Agradeço. Agradeço a minha mãe, ao meu vô, ao meu tio, a todos os meus familiares, a todos os meus inscritos. É isso. É do Brasil, mano. Vale nada. Mas é isso. Firmeza? Tamo junto.